Fala gurizada, tudo tranquilo? Bom dia para todo mundo que está nos assistindo aí, no nosso primeiro vídeo do dia que sai todos os dias 9 da manhã, um vídeo totalmente falando de trade, de como gerir suas coins para você chegar nos milhões de coins aí, né? E ter aquele time tão desejado, nossa série em busca da seleção foi feita para ajudar o pessoal que está começando no trade, o pessoal que já está há mais tempo também, né? E também temos aí no nosso canal série de review de jogadores, temos também aí nós mostrando o hype, as novidades que saem às 3 da tarde, que a gente lança o vídeo lá para o 3 e meia, 4 da tarde, é o tempinho que dá para nós editar. Se você é novo, aproveita e se inscreve no canal, muito obrigado por todo mundo estar assistindo, cara. E o tema do vídeo de hoje aí, o que a gente vai utilizar para falar é como aproveitar melhor as oportunidades aí, né, que a EA te dá para você ganhar coins, entendeu? Vamos começar então, pessoal, para vocês me entenderem um pouquinho melhor. Vocês sabem que esse vídeo a gente sempre fala de trade e a gente está com 104 mil coins nessa conta e mais 100 mil na outra conta, ou seja, eu ganhei quase 200 mil coins de trade num dia, tá? Deixei 100 mil para lá e 100 mil para cá. Mas enfim, uma dica que eu passei de manhã e nos tantos confrontos já deu para ganhar essa grana toda, tá? Então fique atento sempre às 9 da manhã, que o vídeo sempre vale a pena, sempre falando de trade. Se você ver que o nosso time titular lá na conta principal, essa aqui é a continha reserva com o time da seleção brasileira, né, que a gente está brincando aqui. A gente vai mostrar para vocês aqui, tá? O Brasil penta, mas o nosso time principal a gente tem 8 totes, tá? E essa é mais essa conta aqui e mais uma outra conta que eu tenho que eu não mostro muito no canal aí. Que também tem, por sinal, na outra conta o Vini Júnior do Negociável, tá? Paguei 1,300 na época. Hoje ele está mais barato, 1,125, mas tem projeção para crescer mais aí se o overall dele subir aí com algum informe ou o Real Madrid ganhando 4 seguidas na liga espanhola, tá? Mas enfim, pessoal, só para mostrar que dá para fazer muita grana de uma maneira que não que seja fácil, mas também não é tão impossível e tão difícil, tá? Você só tem que prestar atenção nos indícios que a própria EA vai te dando com o passar do tempo. E quais os indícios são esses, cara? Eu falei no vídeo de ontem, né, que era uma boa vocês ficarem atentos porque está acabando aqui os ICON SWAPS, tá, pessoal? Esse vídeo está sendo gravado um dia anterior à noite, então para vocês terem uma ideia, eu estou gravando na quinta de noite, tá? E ele vai ao ar a sexta de manhã, tá? Mas enfim, o ICON SWAPS falta 3 dias para acabar, ele vai encerrar. E não sei se logo em seguida aí vai lançar um outro ICON SWAPS ou vai esperar um pouquinho para lançar um próximo, tá? Pode acontecer, vai esperar um pouquinho. Mas enfim, o que a gente tem em consideração é que pediu muitos jogadores pratas lá, muitos não, mas pedia pelo menos um time da liga holandesa, pedia jogadores argentinos, jogadores italianos, brasileiros, Deus do primeiro SWAPS, né, que teve, né, que na verdade foram aí duas levas de 18 tokens, 9, 9, 18, se eu não estou enganado, né? 18 tokens no total, vamos ver quanto é custo de um jogador mais caro, a gente já tira por base aqui de quantos foram, se eu não estou enganado, tá? Vamos ver aqui, é, 17 foram 18 tokens no total, se eu não estou perdido. Na primeira vez foram 9, na segunda foram 9. Algumas você ganha no squad betos e outras você ganha online nos amistosos, tá? Então, enfim, tendo em base, cara, que saiu aquelas ligas, né, o que que seria interessante, pessoal? Vocês tentar comprar os jogadores mais bugados de cada liga, entendeu? É bem interessante, mas tenta não ir nessas ligas que saíram por último agora, né? A gente vai vendo os objetivos aqui, a gente vai mostrar para vocês, ó. E sempre pagando o mínimo do mínimo do preço dos jogadores, tá? Não vai pagar caro, que não vale a pena. Vamos ver aqui, trocas de ídolo, tá? Bom, nesse lado aqui, vocês esquecem um pouco, porque eu já passei na aula de ontem, tá? Vamos para esse lado aqui dos online. Então, online tinha a Liga 1, que é da Liga da França, tá? Tinha também a Liga da Inglaterra, se eu não estou enganado, e a Liga da Itália, né? Acho que era isso aí, se eu não estou enganado. O que pode acontecer na próxima leva? Pedir um time de jogadores da Liga da Espanha e um time da Liga Alemã. Não é garantido que vai acontecer? Não é. E o que você pode fazer, pessoal? Você pode tentar comprar as cartas mais bugadas da Liga da Espanha e da Alemanha. Qual seria as cartas mais bugadas? E sempre pagando o mínimo do mínimo, tá? E não compre bastante jogadores, monta um time e deixa guardado. Quando você faz o Iconswaps, você já automaticamente bota para vender e você vai lucrar uma grande em cima disso, tá? Por exemplo, um jogador que é bem interessante aqui na Liga da Alemanha é o Mbappé, por exemplo, né? Porque ele é um lateral. Vamos ver quanto é que ele está custando agora? Ó, está até carinha agora por causa dos grandes confrontos, provavelmente. Mas, enfim, Mbappé é um cara muito badalado, tá? 2.000 moedas. 1.900. Está custando 1.900, cara. Ele está muito hypado o preço. Então, é um cara que vai ficar difícil da gente tentar fazer isso. Vamos ver o Sant Just. Vamos ver quanto é que está custando aqui. 1.500, 1.400, 1.500. Ó, esse cara aqui já é mais interessante. Vamos ver aqui, ó. Tá? Então, ele está custando por volta de 1.200. Cara, tenta comprar pelo mínimo possível aí umas 800 coins. No máximo, 850. Não paga mais do que isso, tá? Comprou uma cartinha dele, deixa guardado. Ó, tem gente dando lance de 800. Aqui, ninguém deu lance nessa. Você pode comprar. Eu só não vou dar um lance porque eu já tenho ele, provavelmente, nessa conta. Mas, tá lá. Também, 650, o cara não vai ver por causa disso. Pode ser que eu ganhe, pode ser que eu perca. Mas, tenta ganhar por 650. Daqui a pouco, você ganha uma. Uma cartinha. Você só precisa de um mundo no seu clube, entendeu? A ideia é você montar um time e deixar guardado. E quais cartas mais seriam as cartas bugadas, então, na Liga da Alemanha? Cara, tenta pegar os jogadores velozes, entendeu? Da Liga Alemã. Os ouro velozes. Mas, pelo mínimo do mínimo, tá? Não vai pagar muito caro aí. Paga 800 no máximo aqui, ó. Vou botar aqui, 800, 650, 800. E ouro raro, pessoal. Tenta ir no raro. Não tenta pegar o comunzinho, tá? Pra esse tipo de coisa que eu tô falando pra vocês, tem que ser o raro. Tem o Ginter. Esse cara aqui, com uma cartinha boa pra você fazer um objetivo. Esse aqui, Vardjol, correndo 83 também é bom. Você pode investir nele. O Emrekan também é uma excelente carta, tá, pessoal? Mas eu acho que deve estar nos grandes confrontos pedidos, se não tô enganado. Tá até um pouquinho caro, tá? O Malen também é um cara veloz. E, cara, e monta o time, deixa guardadinho lá. Monta o timezinho, baratinho, por 650, cada jogo. Você vai gastar 7 mil coins num elenco. No máximo 8 num time da Liga Alemã. Deixa guardado lá, tá? E aí, se vier os objetivos pedindo um time da Alemã, né? Ó, o Nianca até também é interessante aqui, ó. Você já sabe que você já tem o time montado, guardado no seu clube. Eu sei que muitas vezes pede no mínimo 8 primeiros donos, ou pede tantos primeiros donos. Beleza. Se você já tem alguns primeiros donos, vê o que falta nas posições, compra os jogadores melhores naquelas posições que estão faltando. Sempre pelo mínimo do mínimo e o ouro raro, tá? Pra fazer o objetivo. Detalhe. Temos também a Liga da Alemanha, da Espanha, que dá pra fazer, tá? Um jogador muito top pra você fazer o Militão. Um zagueiro absurdo aí. Muito bom pra se jogar, tá? Éder Militão. Vamos ver quanto é que ele tá custando. Talvez até esteja um pouquinho caro. Vamos ver aqui. É, o Militão tá um pouquinho caro. Já complica um pouco. Tá 2 mil moedas. Só se você tentar sniper por 1.500, no máximo, né? Nem vale muito mais do que isso não também. É, ó. Tá muito carinho, ó. Mas, enfim, daqui a pouco você consegue um anulance. Tenta dar 1.300. Aqui tem um de 1.200, ó. Né? Tenta conseguir um anulance mais barato do que o preço que tá aparecendo aqui. Lembrando que eu tô na plataforma do Xbox. No Play vai variar os preços. Você tem que pesquisar uma por uma pra ver o que tá valendo. Tá, pessoal? Tendo isso em mente, uma parte da nossa aula se encerra aqui que a gente tá falando. Então, o que que é preciso? Tem a Liga da Espanha, tem a Liga da Alemanha. Monta os melhores jogadores da Liga mais barato possível. Tá, baratinho. Só os bugadinhas, carta bugada, né? É, deixa guardado. Pô, mas aí, pô, Henrique, virou Swaps, veio outro Swaps. E não perde cara dessas Ligas. O que eu faço? Cara, primeiro DME que sair, primeiro DME que sair, você consegue vender ela. Se pedir cara do Real Madrid mesmo, ela sobe de preço. Se pedir cara, jogadores da Bundesliga, se você pagou o mínimo do mínimo, o pior que pode acontecer é você vender por 700, 800 moedas. 700 não porque você pagou 650, mas vamos lá. Vender por 900 moedas, o inicial, e 950 compre já. Tá, se você quiser recuperar o dinheiro rápido. Se não, cara, deixa guardado, você pagou o mínimo. O que vai custar você ter um elenco guardado ali? Eu tenho elenco de todas as Ligas guardadas. Nessa continha até que não, mas na principal tem tudo que liga. Então, cara, cartas bugadas, tá? Detalhe, agora outro detalhe, outra coisa importante que eu quero falar pra vocês. Vocês viram que o DME que saiu ontem, né? Pagava um pacote variado dos jogadores raros. Pô, então sai ouro raro, sai prata raro, sai bronze raro. Com isso, cara, provavelmente o mercado deve estar abarrotado de cartinhas bronze raras. Vamos ver, 250, 200 moedas, vamos ver quantas aparecem. Olha quantas cartinhas temos por 200 moedas. É bem verdade que nenhuma de nacionalidade é tão interessante, tá? Ó, da Alemanha já tem alguns aqui, ó. Cara, teve dias que pediu 11 raros, e esses jogadores alemães aqui, passou pra 600, 700 moedas cada um no mínimo, tá? No mínimo. Vale a pena você comprar? Eu acho até que não, porque eles são de ligas muito inferiores. Se fosse do primeiro divisão da Alemanha, com certeza. Ou se fosse de uma liga ou outra liga aí, tipo que já tem DME, com certeza valeria a pena, tá? É, vamos ver o brasileiro. Brasileiro tem também, olha aqui, ó. Japonês, são ligas ruins também. O que você pode fazer, cara? Não compre já ou não consigo? Procura no lance, 150 moedinhas. Vamos ver as ligas interessantes aqui, ó. MLS, cara, ó. Você compara o preço, você vê que o cara já tá valendo 650. O que que custa você dar 200 de lance, esperar ver se você ganha? Daqui um pouquinho você ganha uma ou outra, ó. O outro, Maciel, 200, ó. Sem medo. Beleza, brasileiro não tem muito. Vamos pro espanhol. Olha a liga aqui que o jogador tá primeiro. Presta atenção na liga. Polonês não me interessa, Espanha dá segundo. Ó, holandês interessa, dá 200 no cara. Entendeu? Como é encheu de cartinhas bronzes raros no mercado, tá bom pra fazer três, tá bom você comprar a carta. Quando você vai vender, você pode vender na mesma hora por um precinho mais camarada, ou você pode esperar ela subir pra 700, 800 coins e vender na hora que realmente vale a pena você ganhar um dinheiro a mais, tá? Bronze raro falamos, falamos dos ourinhos raros, tá? E o que que mais que tá pra nós falar no vídeo de hoje pra encerrar o vídeo, pessoal? O vídeozinho já ficou até bem longo aí. Ah, detalhe, pessoal. De trade seria isso por hoje. Agora o que eu vou falar pra vocês e quero que vocês tenham na consciência é o seguinte, cara. Coisas que fazem você perder dinheiro em vez de você ganhar dinheiro com o trade. Saiu o Grandes Confrontos, vou lá e faço tudo. Não, você não faz tudo. Você vende as cartas todas. Você vai fazer depois. Depois, e quando depois? Um dia, dois dias depois. Vai sair bem baratinho os Grandes Confrontos pra você fazer. Na primeira hora e no primeiro dia, sempre tão caras as cartas. Então, cara, você não vai tirar nada de bônus packs, é muito difícil. Mas você pode lucrar uma grana insana com as cartas que você já tem guardado. Então, cara, se você quer, eu não faço isso porque eu não preciso. Já tenho muito dinheiro, consigo fazer muitas coins de outras maneiras. Mas você que tá começando agora, você tem que potencializar as suas coins. E como você vai fazer isso? Justamente dessa maneira. Em vez de fazer o DME que sai na hora, pô, o DME tem dois dias pra você fazer. Três dias. Cara, vai fazer lá perto do último dia, entendeu? Você não precisa fazer no primeiro dia. Ou quando ele vale o mínimo do mínimo. Outra coisa, cara, potencializar seu DME usando jogadores baratos. Às vezes eu vejo que pede tantos jogadores na mesma liga. O cara vai lá e soca todos na primeira divisão da Inglaterra, primeira divisão da Espanha. Não, cara. Pega uma liga pequenininha ali, por exemplo. Um exemplo básico. Quase ninguém dá muito valor, mas a liga da Turquia, por exemplo, ali, ó. Vamos ver aqui. Vamos dar a Ucrânia, cara. Pô, o que é uma liga boa pra fazer DME é os ucranianos. Olha o Marlos ali, você consegue pelo mínimo. Até o Smiley você consegue pelo mínimo. Tá, esse aqui tá um pouquinho caro, mas daqui a pouco você pega ele mais barato também. Você snipe essas cartinhas. Cara, os pratas raros. Monta um time todo da Ucrânia de pratas raros, cara. Isso não pra vender, mas pra você fazer o DME. Você quer ver uma coisa? Tem todas as posições, quase. Tem brasileiros. Ou seja, se você não ganhar pela Ucrânia, você ganha porque ele é brasileiro. Tem o Konoplyanka, tem o latra-esquerdo Konienko. Todos os jogadores pagando o mínimo do mínimo neles. Monta um timezinho da Ucrânia e deixa guardado. Ó, vamos ver quanto é que tá esse cara aqui. Que esse cara é um cara que eu não vejo muito no mercado. Olha lá. Já tá 800 moedas. 550. Então, cara. Se você pagar 350 ainda dá pra lucrar uma graninha. Deixa guardado. E quando pedir 10 jogadores raros e não ficar te cobrando muito que seja tudo a mesma liga. Você pega e, que seja liga diferente, melhor dizendo. Você pega e usa esses caras aí. É o que eu sempre uso nos meus DMEs. E agora ninguém tá dando bola pra eles. E são jogadores baratos pra se comprar. Você paga 250, 300 moedas. E você faz um DME que o pessoal paga 7, 8 mil coins. Você faz por 3 mil coins. Então, tá dada a dica. Galera. Muito obrigado. Muito obrigado pelo pessoal que participa deixando as mensagens. Tô respondendo todo mundo quando eu posso. Demora um pouquinho as vezes, mas eu ajudo todo mundo. Tem alguma dúvida? Nosso grupo do WhatsApp tá no link na descrição de qualquer um dos nossos vídeos. É muito bem-vindo. Lá você pode achar meu número e entrar em contato direto comigo. Que eu vou te responder. Vou te ajudar da melhor maneira que eu puder. Se eu não souber, é óbvio. A gente tenta procurar com outra pessoa que saiba. Tá, pessoal? Muito obrigado. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Não esquece do like que ajuda demais o nosso trabalho. E até a próxima. Valeu.